Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, que Deus te abençoe demais, que você tenha um dia lindo, um dia abençoado, mais uma vez quero declarar um setembro poderoso, setembro de bênçãos, de fluidez, de abundância, de crescimento, que Deus te abençoe em tudo. Vamos para a nossa meditação de hoje, você sabe que a vida é feita de oportunidades, Lucas diz assim, quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse, se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos, virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e rodearão e acercarão de todos os lados, também a lançarão por terra, você e seus filhos, quer dizer, não era para ser assim, não deixarão pedra sobre pedra, por que você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu? Por que? Por que? Por que tudo isso? Por que você não reconheceu a oportunidade? Todos os dias, ao acordar pela manhã, você tem aquela oportunidade de terminar muito bem o seu dia, de terminar muito bem o que você começou. É a oportunidade de buscar, todos nós temos essa oportunidade, você vê que Jesus está lamentando que Jerusalém passaria por coisas muito difíceis, justamente porque estava ali diante deles a oportunidade, mas eles não reconheceram a oportunidade, você sabia que a oportunidade, para tudo, para qualquer mudança, transformação, restauração, restituição, a oportunidade chama-se Jesus. Esta é a maior oportunidade que um homem tem, nele está a vida, ele é o caminho, ele é a verdade, nele se sustenta todas as coisas e nós não podemos deixar passar. Essa oportunidade que está aí diante de nós, lembra do cego Bartimeu, quando ele ouviu falar, ele começou a gritar por socorro, porque ali estava a oportunidade da transformação da vida dele, voltar a enxergar. A mulher do fluxo de sangue, a mulher do fluxo de sangue, quando ela viu a oportunidade, ela agarrou com todas as suas forças aquela oportunidade. O leproso, quando ele viu a oportunidade, ele não mediu esforços para alcançar o seu milagre. Então a oportunidade está aí, diante de nós, e a oportunidade chama-se Jesus, de qualquer transformação e mudança na sua vida. Sonhos materializados, uma vida abençoada, aí está a oportunidade. Volto a dizer, a oportunidade se chama Jesus Cristo. Ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus, abençoe todas as pessoas que oram comigo nesse dia, eu não sei o que necessita cada uma delas, eu não sei o que precisa ser mudado na vida de cada uma delas, mas a oportunidade está diante dela, que é o Senhor. Nós podemos mudar qualquer coisa através da fé, podemos mudar qualquer situação através da oração, através do Senhor, todas as coisas, elas acontecem. Eu oro por todos, abençoe cada pessoa que ora comigo, ter respostas e definições, que mudanças aconteçam na vida de todos aqueles que precisam de um milagre, assim como foi na vida do cego Bartimeu, da mulher, do fluxo de sangue, do leproso e tantos outros. Deus abençoe a todos, abençoe a todos, é o que eu peço e desde já lhe agradeço. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. Amém? Diga, eu creio, recebo e tomo posse. Que Deus te abençoe e até a próxima.